Olá galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, meu beijo hoje é o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou comprar alguns equipamentos aqui, entendeu? Pro meu canal, pro YouTube, né? E serve até mesmo pro TikTok, entendeu? Com pouco dinheiro, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês que é possível, entendeu? Você montar um equipamento aí bem bacana, com pouco dinheiro. Pra você fazer seus vídeos sozinho, TikTok. Porque é o seguinte, rapaziada. Eu gravo sozinho, entendeu? E eu preciso de um tripé alto, que fique filmando, né? E sem ter ninguém pra me ajudar, entendeu? Que fique me filmando e tal. Preciso também daquelas trens que colocam assim na cabeça. Vocês estão ligados? O que eu posso... Você consegue fixar a GoPro na cabeça. Eu já tenho a GoProzinha. Aí eu preciso daquele trem pra fixar na cabeça, entendeu? E alguns tripé pequenos. Então, rapaziada, eu vou comprar tudo isso, entendeu? Acho que com menos de 100 reais. Vou tentar comprar tudo isso com menos de 100 reais. Que eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês também a comprar isso aí, entendeu? Com menos de 100 reais. Porque, mano, essas coisas é muito, muito caro. Então, eu vou num lugar bem barato aqui na minha cidade. E vou mostrar pra vocês eu comprando essas coisas. E qual que vai ser o valor, beleza? Então, mano, é o seguinte. Se inscreva no canal, deixa seu like. E é o seguinte. Eu tô comprando também essa GoProzinha. Porque eu comprei um carro novo. E tem vários projetos pra esse cara, entendeu? Eu vou deixar ali só o cano. Eu vou pro atalho de outra cor. Vou colocar dois escapamentoszão, assim, tipo do Golf GTI. Mano, o carro vai ser top. O meu carro é o C4. Entendeu? O hatch e o Sport. Então, fique ligado nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês que é possível comprar equipamentos pro YouTube com pouco dinheiro. Até 100 reais, beleza? Vou comprar tudo por 100 reais. Vocês vão ver, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. Essa aqui, ó. É a minha câmera. Entendeu? E olha pra vocês verem. Vem tudo isso, certo? Eu não sei o que que é isso. Vou fazer, ó. Vem esse aqui. Eu não sei onde coloca. É... Esse aqui eu sei que é pra mergulhar de barra da água. Ela aguenta até 90 metros. Aí tem um reloginho dela, entendeu? Pra disparar. E tem essas coisas aqui, ó. Que eu não sei o que que é. Que eu acho que eu tenho que comprar de qualquer forma aquilo que eu falei pra vocês, rapaziada. Que é pra colocar na testa, sabe? É... Tipo uma faixa pra você botar a câmera. Aí eu vou até levar isso aqui, né? Lá onde eu vou comprar. Pra ver... As peças que eu já tenho e não preciso de comprar, entendeu? Então, rapaziada. Fique ligado que eu vou comprar as paradas aí. Entendeu? Pra... Turbinar o canal que a gente precisa, né, rapaziada? Eu tô querendo investir pesado no meu canal. Tipo... Quero começar o 2022, mano. Com conteúdo diferenciado. Rapaziada, eu vou lá, entendeu? Com o meu carro novo. E meio que eu vou meter um car... Vlogs, né? Que fala. E eu vou... Vocês vão ver, rapaziada. Curte esse... Esse vlog aí que vai ser da hora. E eu vou ajudar vocês a comprar esses equipamentos bem baratos. Beleza? Vamos lá, rapaziada. É isso aí? Então bora lá, rapaziada. Bora lá. Então é o seguinte, chá na mão, tô com a carona aqui, né? Tem algumas peças aqui. E vamos ver como que precisa pra gente comprar, entendeu? Vamos comprar barato essas coisas pro YouTube e pro TikTok. Nem caminhamento. Pode vir. Mostra aqui. Apertei o P. Pra descer. Mostra a telinha aí do elevador. Bom, rapaziada, já tô dentro do carro, da nova nave. E tamo indo em busca aí de comprar as coisas pro canal, entendeu? Os equipamentos novos aí pra gente começar 2022 naquele pique. É material pro YouTube e sai pro TikTok também, rapaziada. É o seguinte, a meta de hoje é comprar as coisas que precisa, tipo, com 100 reais, entendeu? Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. É, rapaziada, vamos lá então, hein? Eu vou comprar aquela parada de colocar na cabeça também da GoPro, sabe? Tipo uma faixa, uma tiara, sei lá. Aí você encaixa a GoPro, entendeu? Aí eu tô aqui na minha cidade. O lugar mais barato tem aqui, como chama de cameloda. E vou comprar tudo. Vou comprar o pé, aquele pé que tem aquelas luzes redondas, aquele pézinho pequeno. Vou comprar também tudo que eu te falei. O YouTube é gasto menos 100 reais comprando tudo isso. Entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês que tem como fazer isso. Uma hora aí a pessoa não compra porque é super caro, entendeu? Mas depende do lugar que você compra. E aí Tchau. Produtos comprados, rapaziada. Vocês vão ver o que eu comprei, beleza? E foi aquele valor que eu falei pra vocês. Aguarde o nosso pra chegar em casa, morou? Bom, galera, finalmente em casa. Cheguei em casa e comprei, entendeu? Os materiais aí pro canal. Rapaziada, é o seguinte. Eu gastei até 100 reais com os materiais, entendeu? Os materiais aí pro canal. No caso, tripés, entendeu? Eu queria um tripé, certo? Aquele tripé que grava pra YouTube sozinho, né? Aquele grandão que tem luz de LED. Mas um tripé pequeno. E eu queria também ir pra GoPro, né? Mas só que eu não achei. Mas o bom, rapaziada, é que eu gastei só 100 reais, entendeu? Mano, na moral, eu vi na internet. Eu tava vendendo só esse tripé que eu comprei por 200, 300 reais. E eu comprei muito barato. Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, fique ligado, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês. Oi, beleza. Tudo bem? Ai, que gato. Ai, que gato. E mais esse pequenininho aqui, ó. Né? Que eu preciso, é, do pequeno e do grande pra me gravar vídeo, né? Quando eu estiver gravando sozinho. Rapaziada, sabe quanto que eu paguei? Nos dois. Mano, olha o tamanho desse tripé. Olha o que que eu comprei. Eu paguei só 100 reais. Isso que eu falei pra vocês. Somente 100 reais esses dois tripé. Então, rapaziada. Se você quer começar seu canal, você tem seu celular. Mano, pode comprar que dá certo, mano. Até 100 reais. Eu fiz o orçamento em vários lugares. E esses dois iam ficar 300, esses 50 eu consegui comprar por 100, rapaziada. Compre esse aqui também, rapaziada, ó. Pra quem não tem televisão smart, eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse aparelho aqui, rapaziada, ó. É o TV Box. Pra quem não tem televisão smart, ó. Essa aqui é a minha televisão. Ela é LCD, mas ela não é smart. Não pega nem YouTube. E nem pega também... É... Netflix. Com esse aparelho aqui, rapaziada. Com esse aparelho aqui. Depois, se vocês quiserem, eu até ligo pra vocês verem. A minha televisão vai ser uma televisão smart. Ou seja, eu não preciso de gastar comprando uma televisão cara, né. Uma televisão aí de 2 mil reais. E eu comprei esse aqui, rapaziada, ó. Entendeu? Que eu conecto na televisão. E vem com o quê? Vem com isso aqui, ó. Vem com o controle, HDMI e o carregador. E mais esses controlinhos aqui, ó. Que eu também comprei pra usar a minha TV Box. Tá ligado? Rapaziada, eu comprei tudo isso aqui, ó. Entendeu? Que isso aqui é um meu. E esse aqui é outro da minha mãe. E esse aqui é o meu. Que eu vou colocar na minha televisão. Eu comprei tudo isso aqui por 250 reais, rapaziada. É isso mesmo. Eu vou transformar a minha televisão smart e paguei somente 250 reais. Se eu não tivesse comprado dois controles, eu ia pagar mais ou menos uns 200, 200, 200 reais. Mais ou menos, entendeu? Então vale muito a pena. Eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Olha aqui, rapaziada. Esse é o controlinho, ó. Esse é o controle, tá vendo? Da minha TV Box. Que através desse aparelho, rapaziada, ó. Quem quiser comprar, pode comprar, ó. É o Max Pro 5G. O nome é TV Box, rapaziada. Quem tem televisão e quiser transformar a sua televisão aí na televisão smart TV, é só comprar isso aqui e instalar, ó. Tá vendo? É muito fácil, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. Aguarde um pouquinho que eu vou montar pra vocês aqui o meu novo acessório do canal. Do TikTok que eu volto com vocês, beleza? Bom, rapaziada. Esse aqui é o músculo que eu comprei, né? Eu nem sei mexer nisso aqui, pra falar a verdade pra vocês. Eu acho que... Olha aí. Fica em pé. Mas eu sei como é que sopra cima esse negócio. Presta atenção. Aqui, ó. Você afrouxa, né? E vai subindo, ó. Tá vendo? Aqui embaixo. Você afrouxa ele. Vai subindo, ó. Pronto. Subiu até o que você queria. Aí você aperta. Aqui, ó. Tá vendo? Apertou. Pera aí. Deixa eu jogar aqui pra frente. Apertou aqui, ó. Beleza. Ah, quer mais alto. Aqui, ó. Você afrouxa aqui em cima, ó. Tá vendo? E sobe mais, ó. Vamos ver até onde ele vai. Oxe, marido. Tá bom. Meu Deus. Isso aqui vai rápido. Pera aí. Vou botar aqui, então, ó. Vou botar aqui e vou apertar. Aí você aperta, rapaziada. Até onde você quer. Aí esse aqui não aperta não, meu Deus. Pera aí. Vamos ver se ela aperta. Ixi, não quer apertar não, viu? Aqui não. O quê? Pode ir. Apertou. Ô, câmera bem. Fica com o seu arreta aí, por favor. Tá meio torto. Arreta o seu arreta, meu Deus do céu. Isso. Isso. Olha a altura, rapaziada. Olha pra você ver. Meu tamanho praticamente. Agora aqui, ó. Você liga na tomada, né? Precisa de um cabinho de carregador. Aí tem, ó. Isso aqui que eu comprei também. Então, rapaziada, ó. Tudo isso aqui, ó. Eu comprei por R$100, entendeu? Olha o print da câmera. Tudo isso aqui, rapaziada, ó. Eu paguei R$100. Esses dois eu paguei R$100, mano. Esses dois aqui foram R$100. Que saco. Foi R$100, rapaziada. Ó, não tô mentindo, não. É R$100. Nossa Senhora. Ó, esse foi R$10 e esse foi R$90. R$100. Deu? Agora eu vou ligar pra vocês verem que funciona. É, agora eu vou ligar. Não tá ficando em pé, né? Ó, tá vendo? Mas eu descobri. É esse aqui, ó. Frouxou? Joga pra baixo. Jogou pra baixo? Trava. Travou. Pronto. Agora o TikTok. Isso aqui tá muito alto, né? Pera aí. Deixa eu fazer aqui pra vocês mais baixo. Aqui que tá muito alto. Vamos supor que ela tá fazendo TikTok. É, mas é a atenção. Ó, eu vou botar a câmera aqui pra fingir que é o celular. Ah, mas não me pega, não. É só pra celular mesmo, ó. Aí você vai fazer o TikTok, rapazes, ela tem a atenção, ó. Aí você vai botar as minhas. Pronto. Aí você tem o TikTok com o negócio, entendeu? Que você comprou. É só que tem a luzinha aqui pra você acender, ó. Entendeu? Eu vou fazer o TikTok não pra vocês aqui, ó. Pronto. O TikTok é de jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês aceso. Dá pausa aí, mãe. Galera, ó. Agora eu instalei ele, né? Aqui é meio que meu cenário. Aí já liguei lá. Vou ligar aqui pra vocês, ó. Vou ligar aqui, ó. Tá vendo? Ó, liguei. Tá na luz amarela, né? Cliquei, tá na branca. E tá na branca. Então é o seguinte. Tem a branca mesmo, tem a amarela e até a meia-terra, entendeu? A verde. Então tá funcionando certinho. Deixa eu ver aqui. Então, rapaziada, ó. Comprei isso aqui que é o tripé. Isso aqui no tripé gigante. Se você fazer vídeo sozinho, você bota o seu celular aqui. Pode andar quando você quiser. Não precisa de ninguém segurando, entendeu? Esse aqui é pra você usar na mão. Entendeu? Tudo isso aqui, pô, cem reais, rapaziada. Isso, somente cem reais. Então, rapaziada, é o seguinte. Em 2022, vou começar com esses novos equipamentos, entendeu? Pra fazer os vídeos. Então, se você quiser comprar o seu canal e tiver o seu ar, você pode fazer que nem eu. Compre esse equipamento que dá certo demais. Cem reais. Da minha GoPro, só faltou, né? Eu queria usar ela sim, rapaziada. Eu queria usar ela sim, mas eu não achei o elástico em lugar nenhum, né? Quem souber onde tem, onde vende, deixa nos comentários que eu vou comprar. Eu precisava muito pra fazer vídeo no carro, entendeu? Mas, então, forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui, valeu. É nóis. Tchau. Tchau.